Em cada canto da cidade Vou te procurar Tá sendo tão difícil pra mim Sozinho aqui ficar Se tento dormir, não consigo Me falta teu cheiro Na cama eu vejo vazio O seu travesseiro Em toda parte dessa casa Eu ouço sua voz Sinto até sua presença Embaixo dos lençóis Então olho pro outro lado E não vejo ninguém Mais uma noite sem amor Cadê você que não vem? Eu tô sofrendo tanto Eu choro calado Pra ninguém saber Que fui abandonado Eu preciso agora Ter você comigo Tô vendo miragem Eu já tô a perigo Eu tô sofrendo tanto Eu choro calado Pra ninguém saber Pra ninguém saber Que fui abandonado Eu preciso agora Ter você comigo Tô vendo miragem Eu já tô a perigo Eu já tô a perigo